E aí gente, tudo bem com vocês? Finalmente um vlog nesse canal, depois de tantos pedidos, o comeback veio aí. E eu sei que vocês gostam muito do story vlog, então eu trouxe um pra cá. Vocês sabem que eu tô estudando francês, então eu tô dando um jeito de colocar o francês no meu dia a dia. E uma das primeiras coisas que eu faço de manhã é assistir algum vlog em inglês enquanto eu planejo o meu dia. E que vocês também sabem que planejar o meu dia é a parte mais importante pra mim. Eu uso dois tipos de planejamento, que é o meu planner, que é o meu preferido. E eu também amo usar o bloquinho to do, que é muito prático. E ambos são lá da loja Gravitando e a gente tem cupom de desconto. E essa caneta Le Pen também é de lá, é uma brush pen de ponta pequena, que vocês sempre estão me perguntando. É uma das minhas brushes preferidas. E eu faço meu planejamento em inglês, porque assim eu coloco ele na minha rotina também. Então fica um negócio meio bagunçado, inglês e francês. E eu gosto de deixar tudo colorido, então eu tô usando essas marca textos da New Pen, que são maravilhosos. Fica tudo colorido, muito fofo. Aí eu deixo o bloquinho em pé na minha frente pra não esquecer do que eu tenho que fazer. E pra dar aquela treinada ali no inglês, eu vou ler o meu jornal. É um site próprio pra estudantes que querem aprender o idioma, é muito legal. O nome do site é News & Level. E eu leio ele praticamente todo dia. E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde, gente. Já assisti uns dois vlogs e meio por aqui. E eu acho muito legal ver essa minha evolução no francês, porque foi, tipo, poucos meses que eu tô estudando. Eu tô estudando desde o começo do ano. E parece que você não tá aprendendo nada, parece que tá estagnado. Mas vendo alguns vlogs e lendo algumas coisas, você percebe que eu entendo algumas frases. Formar algumas frases também eu já consigo. E a gente vai seguindo. Mas enfim, eu vou almoçar agora porque eu estou com fome. Inclusive, eu vou terminar de beber meu um litro de água antes do almoço, que é de lei. E almoço em francês se fala déjeuner. Uma coisa muito legal, é café da manhã, é petit déjeuner. Que é como se fosse um pequeno almoço, é tipo um pré-almoço ali, sabe? Enfim, só queria contar o que eu descobri. Durante o almoço, eu vou assistindo The Kardashians totalmente em inglês. E não tem coisa melhor pra assistir, não tem coisa melhor pra praticar o som em inglês do que ouvir as Kardashians falando. A nova temporada tá sensacional. E aí, de tarde, depois de terminar algumas coisas, eu vou fazer o meu curso. Eu tava estudando sozinha, tava até que me virando bem, só que eu senti falta de ter alguma base, sabe? Então, eu fui procurando alguns cursos gratuitos. E realmente, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E já que vocês estavam me perguntando no Insta, eu tô usando esse caderno aí da loja Gravitando. Sim, metade dos meus materiais são de lá. E eu gosto de ter um caderno pra cada idioma que eu estudo. Gente, eu vou começar o meu curso de francês agora. Eu tô fazendo na Cultive, que é uma plataforma de cursos. Tem vários cursos lá, eu escolhi o de inglês. Inglês não, francês. E é muito legal, porque é totalmente gratuita, é totalmente online. E eles dão até certificado no final. E eu já aprendi bastante coisa, na verdade. Já fiz bastante anotação. Eu tô no final do módulo iniciante, já tô indo pro intermediário. E eu tô muito feliz por ver a minha evolução. Vocês sempre me perguntam, eu tô usando esse caderno. Eu gosto de separar, tipo, um caderno pra cada idioma. E uma coisa que eu acho super legal nele é porque ele tem essas linhas brancas, tá vendo? Não dá nem pra ver, pra você ter noção. Então quando você for tirar foto, a linha não atrapalha em nada. Então é muito bonita. Eu preciso ter as outras cores desse caderno, porque ele é muito perfeito. Gente, tava muito frio esse dia, então eu decidi acender minha vela. Que adivinha também a da Gravitando. Essa é a Apple Pie, é uma das minhas preferidas. Ela tem um pavô de madeira. Ela fica estalando, fica... Dá uma sensação maravilhosa. Ela deixa o meu quarto muito mais aconchegante pra eu estudar. E aí deixou o meu quarto quentinho nesse frio, junto com o aroma maravilhoso. Gente, combinou super. E eu sempre escolho uma cor pra usar no meu caderno, na minha aula. Vocês sabem que eu gosto daquele negócio colorido, né? A aula de hoje foi sobre um futuro próximo. Eu jurei que fosse ser mais complicado, mas foi super fácil. Eu até estranhei. Não sei se é porque eu tô aprendendo. Acho que é, né? E vocês sempre me perguntam como é que eu faço as minhas anotações em francês. E assim, eu sempre anoto tudo que a professora passa de importante. Eu tô aprendendo bastante verbo. Eu sempre coloco um post-it. E aí eu vou conjugando os verbos no post-it mesmo. Eu assisto a aula, vejo o que a professora tá falando, repito com ela. Depois eu pauso a aula e começo a anotar tudo que eu achei de mais importante. Porque às vezes quando eu escrevo eu não consigo prestar atenção e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu gosto de destacar os verbos que eu tô estudando pra falar, ó, é disso aqui que a aula tá falando. E aí, gente, essa anotação ficou muito fofa. Gente, terminei de fazer a minha aula de francês. E, gente, é meia horinha de aula, coisa muito rápida. E a aula também foi simples. Eu achei que fosse ser um negócio muito difícil. Mas, como não tem exercício na plataforma, eu sempre procuro fazer algumas coisas por fora. E uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer listas sobre do que eu tô aprendendo. Então, por exemplo, eu aprendi sobre o futuro próximo hoje. Tipo, o que eu vou fazer, sei lá, daqui a algumas horas ou amanhã. Enfim. E eu pego esse post-it aqui que é muito fofinho que eu recebi. Se a Gabi falou, tá falado, comecem a fazer lista do dia de vocês. São coisas básicas, mas que te ajudam a aprender o vocabulário do dia a dia. Não leva nem três minutos. E é uma coisa que pode te ajudar a aprender um novo idioma. E quando eu anunciei alguma palavra, igual essa aqui, que é alimentar, eu vou no Google Tradutor e pesquiso a palavra em francês. E eu gosto porque dá pra você ouvir o jeito como é que é a frase. Nourir. Nourir, que é alimentar. No último vídeo, vocês falaram que a minha pronúncia no francês tá muito boa. E vocês me perguntaram como é que eu fiz isso. Pra você aprender o jeito que a pessoa fala, você precisa escutar o jeito que aquela pessoa tá falando. E é por isso que eu falo que assistir séries e filmes em inglês ajudam muito. E eu achei genial começar a assistir Miracom em francês, já que se passa na França. Gente, o meu novo hobby agora é aprender as músicas da Disney em francês. Porque não basta saber em português e em inglês. E eu achei uma playlist no Spotify só com as músicas da Disney em francês. Gente, a felicidade da criança, eu tô falando. Por enquanto, eu sei três músicas, mais ou menos. É Jevucois, de Rapunzel. La Belle Abete, que é Sentimento e Som, da Bela Vera. E La Mourée Uncadour, que é Veja Uma Porta Abrir, de Frozen. E é muito engraçado você ver a tradução das letras em francês. Não tem nada a ver com o português, com o inglês. Nem nessa música de Frozen, Veja Uma Porta Abrir... Eles cantam Veja Uma Porta Abrir... E em francês, eles falam... La Mourée Uncadour... Só que a tradução de La Mourée Uncadour é... O amor é um presente. Não tem nada a ver com Veja Uma Porta Abrir. Enfim, só quero falar da minha indignação. Mas a minha preferida até agora é Jevucois, de Rapunzel. Que é Rapunzel em francês. Gente, essa música é linda. Essa música é tão romântica em francês. Tem a letra aqui, ó. Aí eu vou cantando junto. Ah, eu sei a música de Miraculous em francês também. A Belha Fera, eu assisti um pedaço em francês. Porém... Eu tô acostumada com o português. Nem o inglês eu consigo assistir direito, pra falar a verdade. Mas eu vou me esforçar pra assistir. Porque se passa na França, né? Eu gosto de coisa que se passa na França. Será que eu vi um vlog na França da Gabi? Bom, galera, foi isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E aproveitado as dicas que eu dei. Assim, depois desse comeback no YouTube, eu acho que vai ter mais vídeos por aí, hein? Aproveitem e comentem aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver por aqui. Beijo! Tchau! Tchau!